Olá, saltações a todos. Bem, eu vou aplicar agora uma técnica com a paciente, uma técnica de Mackenzie para a correção do desvio lateral esquerdo do tronco. Então, é um paciente com um problema lombar que gerou um desvio lateral do tronco dele para o lado esquerdo. Bem, eu vou aplicar a técnica da seguinte forma. No lado do desvio, eu peço para o meu paciente dobrar o cotovelo e irei posicionar o meu ombro no aspecto lateral do braço do meu paciente. Desta maneira. Coloco uma perna posteriormente, outra anterior e tomo contato com as minhas mãos na pélvula lateral. Leve e suavemente, eu vou aplicando uma força no sentido de trazer a pélvula na minha direção com as minhas mãos e com o meu ombro, levar o tronco do meu paciente para o lado oposto, no sentido da correção, no alinhamento do desvio que esse meu paciente apresenta. Então, o paciente irá fletir o cotovelo, tomo contato com o meu ombro com o aspecto lateral do braço do meu paciente, interlasso meus dedos, posiciono na pélvula contra a lateral e aplico uma força leve e suave no sentido de trazer a pélvula com as minhas mãos no meu sentido e do meu ombro no sentido oposto, suavemente. E sustento por alguns segundos. Pergunto, questiono o meu paciente sobre o comportamento dos sintomas. Se ele falar que tudo bem, mantenho por alguns segundos e tento novamente a correção. Aplico novamente a técnica, chegando no limite do meu paciente e lembrando, se o meu paciente conseguisse corrigir isso sozinho, ele já teria corrigido. Então, eu tenho que ser suave na aplicação da técnica para não aumentar os sintomas do meu paciente e aplicar a correção necessária do desvio lateral de tronco dele. Chegando, eu vou corrigindo suavemente, mantenho, corrijo, mantenho, chegando na linha média do meu paciente, eu começo a inclinar esse meu paciente, eu começo a inclinar esse meu paciente, abre um pouco mais os pés, isso, com que ele descarregue um pouco mais de peso na perna oposta, ou seja, na perna direita, na perna contrária ou desvio. Após conseguir o alinhamento, eu posso solicitar para o meu paciente colocar a mão na região lateral do quadril, sobreponho com a minha mão, aplico uma leve hipercorreção e peço para o meu paciente, movimentos de extensão do tronco, de 3 a 6 repetições. Estende o tronco a mais e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esta é uma técnica de Mackenzie para a correção do desvio lateral do tronco dos pacientes com problema, com dor na coluna lombar. Ok?